Gente, Vanessa Camargo, grávida, né, do dado Dona Bela, né, e que queria tanto um filho, né, e pra todo mundo aí que já sabe, né, da volta dos dois, que tão tudo dando certinho, mas eles combinam, né, gente, são compatíveis um com o outro, porque se voltaram e tão junto, né, lutando por esse amor aí de infância, de adolescente, né, Então, é mais um herdeiro aí, né, na família Camargo, né, mais um herdeiro, é, dizem que o sexo do neném vai ser surpresa, né, pra todo mundo, não vão dar surpresa, assim, sem fazer uma comemoração, diz que vai fazer uma festinha pra falar o sexo do bebê, Porque, inclusive, gente, o dado, mas o Zezé de Camargo, mas o Zezé de Camargo, estão em carne, viu, ele passou Natal na casa do Zezé, comeu, bebeu, e o Zezé de boa com ele, né, porque, por que, gente, o Zezé tem que tá de boa com ele? Porque ele também fez a mesma coisa, ó, o Zezé vem na frente fazendo as coisas e os povo atrás fazendo a mesma coisa com o Zezé, né, então, fala o quê? O Zezé não tem moral pra falar mal do dado nem da Vanessa, né, porque foi feita a mesma coisa, o dado com a Vanessa e o Zezé com a destruidora de lar, né, Então, gente, tá super de boa lá, né, na casa do Zezé, e tão indo lá com mais frequência, viu, gente, eles tão indo lá com mais frequência, porque a Vanessa, né, é muito garrada com o pai dela, a Vanessa é muito ligada com o Zezé, sabe? Então, o que que acontece? Eles tão indo lá direto, é, Zezé, o queira sim ou não, ele teve que aprovar, né, os dois juntos, e, além de tudo, Vanessa já é velha, ela que sabe o que ela faz, e outra é que ele fez a mesma coisa, então, ele não pode falar mais nada, né, só a Zilu que tem, assim, aquela coisa, mas, isso aí não adianta ninguém querer ou não querer, ficar pensando, não pensar não, gente, eles são adultos, são adultos, né, São maiores de idade, ninguém vai falar por eles, eles mesmos decidem a vida deles, né, e se falar não, ele vai fazer do mesmo jeito, se falar sim, ele vai fazer do mesmo jeito, não é mesmo? Então, é por isso que, é, o Zezé liberou tudo, porque ele também já era, né, casado com a mulher, já enrolou com o outro, né, Vanessa também fez a mesma coisa do pai com a Zilu, com a mãe, Vanessa largou, sentou o pé na bunda do Marco, né, pai dos filhos dela, pra ficar com o dado, então, é por aí, gente, essa família é desse jeito aí, eu creio que a Camila não vai fazer isso, porque a Camila é muito mãe, a Camila é muito mãezona, gente, a Camila, ela, assim, todas as mães são mães, né, gente, todas as mães são iguais, só que a Camila, gente, ela é, assim, aquela mãe, sabe, aquela mãe super mãe mesmo, então, ela não vai querer, é, que o pai dos filhos dela, né, separar e tudo, e tudo, porque, numa separação, assim, gente, é difícil pras crianças, né, e Camila não quer que isso repita na vida deles, né.